Olá, tudo bem? Olha só, eu acho que a única hora que as pessoas gostam que peguem no pé é na hora da massagem. E como não podia faltar aqui no nosso Shiatsu It, agora eu vou ensinar você a fazer o Shiatsu It na região dos pés. Tá bom? Então, observa bem uma linha fechada e outra linha aberta e você vai pressionando. É muito gostoso receber o Shiatsu It na sola dos pés, tá gente? É muito bom. Agora eu vou te mostrar aqui de pertinho para você ver como eu estou fazendo o movimento. Então, eu vou pressionando, uma linha central e outra linha mais aberta. Agora eu estou pressionando aberto. A única coisa que você precisa tomar cuidado aí é na posição do pé da pessoa. A pessoa, muitas vezes, se ele ficar numa superfície dura, causa um incômodo ali na região da frente dos pés. Então, bastante cuidado. Sempre coloca uma almofadinha ali, ó. Você vê que está bem macio onde eu vou trabalhando. Vocês perceberam que eu mudei a minha posição? Antes eu estava de frente para cliente, aí eu fiquei de costa para cliente, para paciente. Porque é um jeito também gostoso de se fazer. Um dos problemas comuns nessa região é a facite plantar e o Shiatsu It, mais gelos, colocar ali um gelinho, ajuda bastante. Em alguns casos, as pessoas precisam tomar medicamento e usar uma palmilha. Agora eu vou passar para vocês o movimento aí nos pés com a mão fechada, ó. Vamos fazer uma pressão em todos os pés. Já vou mostrar de pertinho, tá? É um movimento também legal de se fazer, é gostoso de se fazer esse movimento. Você pressiona os pés com as mãos fechadas. Vou mostrar agora bem pertinho, ó. Você vê, ó, que eu realmente pressiono. É a região dos pés, é a região de muitas tensões. Por exemplo, eu tenho uma formação de reflexologia, que aí eu não ensino só a fazer a massagem como eu estou ensinando, né? Como vocês vão ver agora, eu chamo de movimento aranha esse daí. Você já vai ver pertinho. Além de ensinar a fazer a massagem na reflexologia, eu ensino a fazer um diagnóstico para você saber quais são os desequilíbrios que a pessoa tem no organismo dela. Porque na sola dos nossos pés ou nos nossos pés, nós temos aí um mapa do nosso corpo, tanto dos órgãos, glândulas, tudo direitinho, ó. Então, o movimento, ó, que eu vou apertando com os quatro dedos, tá vendo? É um movimento muito relaxante. Mas muito relaxante mesmo. Você precisa receber, você precisa fazer. Então, ó, se você está gostando do nosso curso de Shiatsu It, dá o seu joinha, dá o like, se inscreva no canal. Oiê! Essa foi a nossa última aula de Shiatsu It, na região posterior do corpo. Terminamos nos pés, tá? Os pés é muito gostoso quando você recebe a massagem dos pés. Lembrando você que caiu aqui de paraquedas, chegou nessa aula agora. Essas aulas fazem parte do nosso curso gratuito de Shiatsu It pra você. O curso completo aqui, gratuito pra você. Se você está um pouco perdido, a perdido aqui na descrição, tem um link onde você clica. É o link da playlist, onde você pode assistir todas as aulas. E o segundo link, antes que você me pergunte, é pra aquelas pessoas que querem ter um certificado válido em todo o território nacional. Então, ó, o curso é gratuito. E você tem a possibilidade de ter o certificado válido em todo o território nacional, como horas complementares, provas de título, ou para você ostentar que você é uma Shiatsu Terapeuta. Um Shiatsu Terapeuta. Falado nisso, se você puder se inscrever no nosso canal, pra você sempre estar recebendo as nossas novidades, se inscreva e, por favor, dá o like, dá o joinha, porque ajuda demais o amigo aqui a ajudar outras pessoas. Então, ó, beijo no seu coração. Fica com a gente, ah, tem um curso aí de terapia ortocolecular. Você já viu? Gratuito pra você. Tá aqui em algum lugar no nosso canal. Beijos, valeu, gente. Beijos.